Jaqueline, o que é isso aí? Isso aqui é o que sobrou da caixinha de sapatinho, Luares. Nós estamos aqui na rua 69, na região da 44, Luares, porque olha a situação. Foram lá ver as caixinhas, eram três caixinhas de sapatinhos como esse, que as duas suspeitas levaram, viu Luares? Aí eu te pergunto, como? Mas foram só três sapatinhos? O problema é que vai contabilizando, né? Ao fim do mês, muita gente vem cá, dá aquela passadinha, pega sem pagar, né? A grande maioria, obviamente, paga, a grande maioria é de pessoas honestas, mas o prejuízo vai ficando. Eu tô com a Lace Kelly aqui ao nosso lado, Luares. Ela é vendedora há mais de 20 anos, uma mulher muito experiente. E aí o que que acontece? Foram ver as caixinhas, estavam sem nada. Como é que tudo começou a investigação de vocês aqui? Boa tarde pra você. Outra vendedora foi mostrar os sapatinhos e encontrou as caixinhas vazias. Ixi, e aí? Quem pegou? E aí a minha gerente foi olhar, foi puxar as câmeras e encontrou lá a filmagem das duas mulheres, né? Elas aproveitou a naninha que a gente deu... Olha só, Luares, ela vai contar aqui como é que foi o esquema. Elas sempre dão essa naninha, que é um objeto que as crianças gostam de ficar segurando, deu isso pra ela de presente. Deu de presente pra ela. E ela colocou na mão, colocou o sapatinho em cima, fez assim, tampou o sapatinho e colocou dentro da sacola. Ela pediu pra gente embrulhar de presente pra ela outras mercadorias que ela havia comprado. Enquanto isso, ela aproveitou a sacola, foi passando pelas outras mercadorias e colocando dentro da sacola. Ela pegou uma saída de maternidade, ela pegou... Que é cara, não é barata. Que é cara, pegou umas menha também, bastante carinha também. E ela foi aproveitando, vinha, conversava e elas agiam em duas. E quando eu tava passando as vendas de uma, a outra tava andando pela loja, pegando as mercadorias. Então, olha só, Lóris, isso aconteceu ontem, né? Aqui é um local de grande movimento, aqui é a Rua do Bebê, né? Então, existem várias lojas como essa aqui na rua, só que nessa aqui elas entraram, compraram algumas coisas, ganharam o brinde, que é a naninha, aproveitaram que tinha esse paninho aqui nesse tecidinho, ó, colocaram o presentinho em cima do sapatinho, arrumou o sapatinho e tchum na bolsa. Só que não parou por aí, né? Pegaram mais coisas, como é que foi? Sim, aí ela aproveitou a sacola, que já tava com outra mercadoria que ela tinha comprado, foi passando pelo corredor, encostando no cantinho e colocando dentro da sacola. Você não registrou a ocorrência? A gente ainda não registrou a ocorrência. Teve contato com a polícia? Também não. Vocês entregaram as imagens pra eles? Não, a gente só tá com as imagens ainda. Aham, então ainda não entregou. Então, ó, se vocês conhecem essas mulheres, liga na polícia, ajuda, ah, mas é uma empresa, mas isso aí é o seguinte, a loja é muito grande, eu tô vendo aqui várias funcionárias, mas tem hora que não é o suficiente, fica o espaço vago e que abre a brecha aí pra fazer esse tipo de coisa. Sim, porque tem hora que tem um movimento muito grande, aí não dá pra ficar acompanhando sempre. E aí é difícil. Aí é difícil. Mas não foi a primeira vez que acontece isso? Não, não foi a primeira vez, já aconteceu outros casos também. Pois é, Lares, parte da consciência dessas pessoas, né? Pegam, não pagam, o prejuízo fica. E aí, será que vai prosperar com esse produto furtado? Pois é, aliás, tá mostrando a cara delas ali, né, Jaqueline? Quem conhece, quem sabe quem são essas mulheres aí, ó, vamos deixar a polícia, né? Chamar a polícia e que o pessoal registre, né? Por mais que entre lá no site, né? Registra de forma virtual a ocorrência, né? Pelo menos a polícia vai tomar conhecimento. Caso elas sejam pegas, já exista a ocorrência registrada ali, né? Ô, meu Deus, olha, furtando roupas e objetos de bebês aí na região da 44. Obrigado, Jaqueline.